Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Caliandra Dutra e você está no canal Gostando da Vida. Hoje eu vou te passar algumas informações de como prevenir e tratar a queda capilar de uma maneira sistêmica, de dentro para fora. Vou te explicar como acontece, por que acontece e o que podemos fazer para prevenir essa tão temida queda capilar? Bom, segundo a Sociedade Americana de Dermatologia, é normal que caia de 50 a 100 até 150 fios por dia. Se o seu cabelo estiver passando dessa quantidade de fios por dia, tem que ficar atento porque a gente pode estar frente a uma doença chamada alopécia ou mesmo uma queda capilar muito intensa. A queda pode ser causada por N motivos, nutricionais, estresse, hormonais e entre outros, além de tudo, até o genético influencia bastante também na queda capilar. E neste vídeo de hoje vou te apresentar algumas causas de queda capilar e vou mostrar também como prevenir esse medo que todo mundo tem. E compreendendo um pouquinho mais sobre a queda capilar, a queda capilar também pode ser chamada de alopécia, dependendo do que for analisado clinicamente. É a perda de pelos tanto do couro cabeludo quanto do corpo, tá bom? Existem muitos fatores para a queda capilar, mas o mais conhecido é a alopécia androgenética, que é conhecida como a calvície masculina e feminina. E a alopécia androgenética afeta tanto homens quanto mulheres. Também existem outros tipos de queda, que eu anotei aqui para falar para vocês. A gente tem o efluvitológico, o efluvionagno, alopécia por tração, alopécia areata e alopécia cicatricial. E cada tipo de doença tem o seu motivo, ela tem a sua origem. Algumas também a gente não tem uma origem explicada, mas a gente tem dicas de como prevenir essa alopécia que acontece de uma maneira alarmante. Entre as causas da queda capilar, vamos começar com a genética. Dentro da genética a gente tem a alopécia androgenética. A gente como se fosse puxasse um genezinho da nossa família. Então se seus pais e seus avós são propensos à calvície, você tem uma grande chance de desenvolver a alopécia androgenética. Então temos que ficar muito atentos à nossa rede familiar, aos nossos avós, aos nossos pais. Também temos as deficiências nutricionais. E dentro das deficiências nutricionais, temos a deficiência de ferro, que ajuda muito a cair o cabelo, e também a deficiência de vitamina D. Esses dois nutrientes em falta no corpo, baixo, 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 são alarmantes e são um dos primeiros que já demonstram que eu vou ter uma queda capilar. Terceiro, temos o estresse. O estresse, gente, ele é bem preocupante. Quando temos um dia a dia mais estressado, ou desenvolvemos um estresse crônico, né, por longo tempo, temos a produção aumentada de cortisol, o que vai metabolizar no corpo e vai também adicionar queda capilar ao nosso cabelo. Então, ó, o aumento do cortisol, gente, faz o nosso cabelo cair. Então a gente tem que relaxar e respirar. Então o estresse é um alarmante pra queda capilar. Temos também a queda capilar causada por medicações, tá? A gente tem medicações como os quimioterápicos, mas também a gente tem alguns antirrocoagulantes e antidepressivos que podem causar queda capilar. Então a gente sempre tem que ficar atento. Olha, eu aqui, gente, estou falando de uma maneira educativa, mas sempre antes de suspender qualquer medicação ou pedir pra trocar, consulte o seu médico e veja o que vai ser melhor pra você. Eu só estou explanando e trazendo de uma forma educativa o que pode causar queda e como podemos tratar isso. E agora sim, vamos falar o que a gente pode fazer para prevenir essa queda capilar. Então, dentro das dicas que eu vou te dar hoje para prevenir a queda capilar, temos uma nutrição apropriada. Sim, a alimentação é a base para tudo, gente. Então, beber muita água é essencial. A gente beber, comer alimentos ricos em biotina, ferro, vitamina D, verduras verdes escuras também vão trazer muitos assim, né? Muito ferro para o seu corpo, repondo essa carência nutricional que você possa ter. Também temos que consumir proteínas numa quantidade suficiente para suprir essa necessidade. Eu trouxe aqui alguns alimentos que também temos que consumir. A gente tem que colocar vegetais, frutas, nozes, como amêndoas, nozes, castanhas do Pará, sementes, como linho, abóbora, girassol. Também a gente tem que colocar alimentos ricos em ferro, como eu já falei, verduras verdes escuras, lentilhas, espinafre, grãos integrais. Também temos que comer peixe de boa qualidade. E, é claro, uma boa quantidade de proteína. Então, coma proteína, gente, que é essencial para o cabelo. Dentre outras substâncias que precisamos para o cabelo, vitaminas do complexo B12, precisamos de vitamina C, magnésio e ferro. E tendo uma alimentação rica em vários nutrientes, a gente vai conseguir suprir essa necessidade que precisamos. Também devemos gerenciar o nosso estresse. E como podemos fazer isso? Praticando atividade física, procurando o seu médico, tratando quem é muito estressado. Então, atividade física, 40 minutos, pelo menos 3 vezes na semana, vai te ajudar a ficar menos ansioso, menos estressado. E também já entra em outro fator, a dormir melhor, tá? Precisamos dormir melhor, pelo menos de 6 a 8 horas por noite, para diminuir esse nível de cortisol. E também, gente, trazer uma vida mais tranquila. Durante a noite, eu tenho estudos que mostram que vários hormônios são metabolizados. E se eles não forem metabolizados, eles vão influenciar diretamente na queda capilar. Também devemos evitar penteados muito presos durante muito tempo, tá? Podemos causar uma alopecia de tração. Então, troque penteados muito presos para penteados mais soltos e mais despojados. Escolha certos produtos que você vai usar no seu cabelo. Alguns produtos, eles têm um poder muito adstringente, ou podem ser muito agressivos para o seu fio. Então, saiba escolher o produto correto para o seu cabelo. Também faça o uso de suplementos capilares, tá? Suplementos ricos em vitamina D, ferro, biotina, entre outros componentes, né? Até complexo da vitamina B12. Mas você pode procurar, gente. Eu sempre recomendo. Procure o seu médico, porque ele vai personalizar o que realmente você está precisando. Para quem fuma, evitar fumar, gente. O fumo, o cigarro, ele é um agravante para a queda capilar. Então, evite fumar, por favor. Evitar o calor excessivo nos fios. Sim, o calor excessivo, como todos já sabem, ele não é bom de jeito nenhum. E usar em excesso, várias vezes na semana, ele pode deixar o cabelo seco, quebradiço, e que não cresça de jeito nenhum. Então, evite. E se for usar, faça o uso de um bom protetor térmico, e cuide realmente do seu cabelo. E por último, uma dica muito especial, use óleos essenciais. Você pode usar óleo essencial de lavanda, de hortelã, alecrim. Todos esses óleos essenciais, eles vão ativar e vão trazer um crescimento saudável para o seu cabelo. Você pode misturar ele com outro, colocar no creme. Tudo isso vai estimular o seu cabelo e trazer um estilo de vida muito mais saudável, tá bom? Bom, pessoal, a perda de cabelo é um fator preocupante. Ainda mais hoje em dia, gente. Depois do Covid, muita gente apresentou uma perda de cabelo excessiva. Então, dormir bem, se alimentar bem, procurar o seu médico, ver se seu corpo está tudo ok, são fatores essenciais para você ter um cabelo bonito, comprido e olha, maravilhoso, tá? Então, durma bem, pratique atividade física, tenha uma vida mais saudável. Releve muita coisa, gente. Não leve as coisas para o coração, tá? Leve, gente. Vai levando, entrega as coisas a Deus, porque ele tem o melhor caminho para você. Até nisso, vai influenciar no seu cabelo. E eu tenho certeza. Seguindo algumas etapas do que eu te falei hoje, mudando o estilo de vida, alimentando bem, bebendo mais água, que também é essencial, o seu cabelo vai se desenvolver de uma maneira excelente. Bom, pessoal, era isso. Se você é novo por aqui, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo, tá? Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe seu comentário, tá? Compartilha com a amiga que está precisando. E para quem não sabe, eu sou médica, sou tricologista, especialista em cabelo. E você pode acompanhar a gente também lá no Instagram, arroba gostando da vida. Lá eu sempre posto sobre doenças capilares, casos que eu pego no meu dia a dia. Então era isso, pessoal. Um grande beijo, ó. Fiquem com Deus e até mais. Aproveite e se cuide mais. Beijão. Beijos. Tchau.